Eu tenho muita habilidade! Eita! O meu boneco do Lucas Neto é lindo demais! Olha o que ele fala! Às vezes eu fico muito animado, quando eu fico muito animado eu fico muito empolgado, quando eu fico muito empolgado eu fico muito desastrado! Nois leis! Salve, Jorge! Eu amo brincar com meu boneco do Lucas Neto Ele é bonito, não é não, galera? Valeu! E aí, beleza? Porque você, você, você é meu melhor amigo Yeah! Meu Deus! Que bruxa feia! Quem é você? Sai daqui! O quê? Quem é esse boneco? É meu! Mas eu vou pegar ele agora! Não vai não! Basta ele pra mim! Não! Me dá esse boneco! Eu não dou, eu não dou, é meu boneco do Lucas Neto! Não vai ser não! E se você ficar querendo pegar ele, vai vir um dos aventureiros pegar eles! Eu não tenho medo, eu não tenho medo! Eu quero o Lucas Neto agora! Sai daqui! Não! A bruxa feia pegou o meu boneco do Lucas Neto! E agora quem poderá me salvar? Eu sou a aventureira roxa! Por que você tá chorando? Aventureira roxa? Mas o Lucas Neto não tem aventureira roxa, tem aventureira vermelha, tem aventureira azul, tem aventureira amarela, mas roxa? Não, não acredito! É porque eu sou a aventureira perdida! Aventureira perdida? Não, o Lucas Neto! Que conversa! Que conversa, você não tem nem poderes! Então por que eu joguei aquelas coisas em você? Eu não senti nada! E qual é o seu super poder? Ah, o meu super poder é de rir! Parou! 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 Eu acredito que você realmente tem super poderes! Caraca, você é a roxa e por que você não aparece com o Lucas Neto? Eu tenho um poder novo! Olha! Não jogue sim, é pra jogar na bruxa! Tá bom! Que roubou o meu boneco do Lucas Neto! Você me ajuda! Ah, amei! O boneco do Lucas Neto, você tem? Eu tenho a bruxa feia! Roubou o meu boneco, você me ajuda, aventureira roxa! Não rir, não rir, por favor! Você me ajuda, por favor, aventureira roxa! Eu me ajudo! Onde que ela foi? A aventureira roxa, ela foi pra lá! Aquela bruxa feia! Pega o meu boneco do Lucas Neto! Pega um pouquinho! Ai, me ajuda! A Raffi, ela tem um super poder do riso! Eu tô moquinho! Eu quero o meu boneco do Lucas Neto! Cheguei! Eu estou aqui com o boneco do Lucas Neto, que eu peguei daquele menino! Agora eu não vou poder nem comprar, porque eu peguei esse boneco do Lucas Neto do menino! E agora é meu! Acho que eu fiz uma besteirinha! Ele agora é meu! Quem é você? Sou a aventureira roxa! Eu não sabia para ela! Mas, Lucas Neto, não tem aventureira roxa! Tem sim! Eu sou a aventureira perdida do Lucas Neto! A aventureira perdida? Deve ser uma que não tem nem super poderes! Que é uma fraquinha! Você não está de fora do grupo dele! Eu tenho super poderes, sim! Eu quero ver! Você disse que eu não devo subir por dele! Lá, lá, lá! Será que a aventureira roxa conseguiu? Oi! E o que é isso? Como que você entrou na minha casa? Essa é a sua pipa dele! Você é realmente a aventureira do Lucas Neto! Meu boneco do Lucas Neto! Obrigado, aventureira! Por favor, não faz isso comigo! O seu riso é muito forte, aventureira roxa! Ah, obrigada! Então tá certo! Obrigado, certo? E aí, você me ajuda a procurar o Lucas Neto aqui? Vamos tentar procurar o Lucas Neto para você poder entrar no grupo dos aventureiros, né? Afinal de contas, você está procurando o Lucas Neto! Você está perdida! Não é o talento do Lucas Neto! Então vamos estar certo! Mas antes, vamos pedir o like para o pessoal? Dê o like! Dê o like! Dê o like! E se inscreve no canal! Se inscreve! Se inscreve! E aí, gente, gostaram desse vídeo? Lembrando que é tudo uma brincadeira! Sara é a aventureira roxa, porém, ela é muito fã do Lucas Neto, né? Ela bem queria participar do vídeo do Lucas Neto! A minha aventureira favorita é a aventureira rosa! Legal! Sara, vamos mandar um beijo para uma pessoa que comentou na sua foto do Instagram? Beijo! Um beijo para a Aniele Gomes! A mamãe dela disse que ela é muito sua fã e adora assistir seus vídeos! Manda um beijo para ela! Beijo, Aniele! E se você também quer receber um beijo aqui no final do vídeo de Sara, segue Sara no Instagram, saradearaújo, e comenta na última foto que a gente postou, que a gente manda um beijo! Então, tchau! É uma mamãe, vai me mandar! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!